Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda minha irmã, é o nosso programa magnífico, nosso bate-papo sempre sobre Nossa Senhora. Eu gostaria que você imaginasse que nesse bate-papo você está lá dentro da casa do Nazaré, contemplando aquilo que Maria fazia no seu cotidiano, José, junto com seu menino, seu adolescente, seu adulto, chamado Jesus. E a gente, olhando para essas cenas e procurando entender todo o mistério que está por ali atrás de tudo isso, toda uma história da salvação, da redenção, que vai se realizando na medida que essas pessoas estão vivendo. Não é na medida que saiu para pregar, é a própria vivência vai constituindo, se constituindo no grande sacramento da nossa salvação. E evidentemente que depois a gente escreveu, pintou, fez obras de arte, fez de tudo, né? Mas o original é aquela pequena casinha de Nazaré, com aquele casal e aquela criança. A partir daí a gente começa a entrever uma história imensa da presença de Deus na nossa vida, na vida do ser humano. Um Deus que não se cansa de nós de modo algum. E aqui eu estou mais uma vez tendo a alegria de acolher o prejonas Nogueira. Bem-vindo, Jonas. Aqui é o nosso Magnificat. Obrigado, Padre Ulisses. É sempre um privilégio estar conversando com o senhor, com os nossos amigos, amigas da Academia Marial, falando sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, nossa irmã na caminhada rumo ao coração de Deus. Então, Jonas, há pouco tempo eu estava conversando com o ministro exatamente sobre o nome Maria, né? E como é o nome que ele sai com certa doçura dos lábios da gente. Talvez o nome mais comum do mundo todo. E como que esse nome, ele identifica, singulariza essa pessoa, essa moça de Nazaré, que se tornou tão significativa dentro da história humana, tão significativa para toda obra divina em que Deus soube, pôde contar com ela. E a gente queria, então, Jonas, ver um pouquinho como é que a gente pode aprender sobre Maria. Imagens não nos faltam, pinturas, ícones temos toda a vida, né? Orações também, nossas almas e marias se multiplicam, terços, rosários, tudo isso, né? Mas como é que eu posso penetrar um pouquinho mais na alma de Maria? Como é que eu posso entreabrir essa cortina do coração de Maria e perceber, entende? Tudo que Deus realizou na vida dessa mulher. Que eu digo sempre, Deus não realizou, não é, Jonas? Para ser um privilégio fechado, só dela, né? Ele realizou quase como uma amostra grátis para dizer, olha só, o que eu posso fazer com vocês, né? Olha aqui para essa mulher, para essa mãe, para essa esposa, veja o que é isso. Então, é importante, como, Jonas, a gente pode aprender sobre Nossa Senhora? De fato, quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer melhor essa pessoa, não é? É verdade. E o verdadeiro devoto de Maria, ele, de fato, quer rezar a Deus com Maria, se coloca na proteção, nas mãos amorosas da Mãe de Deus, mas ele quer conhecer quem é essa Mãe do Senhor, a sua importância. E o primeiro lugar que o devoto, o cristão, ele vai procurar a Virgem Maria, são as Sagradas Escrituras. O Conselho Vaticano II, ele inaugurou uma nova metodologia, não uma nova metodologia, ele voltou à metodologia de pesquisa, de estudo dos santos padres, não é? Da igreja primitiva, em que a reflexão da nossa fé parte, partia e parte, essencialmente, das Sagradas Escrituras. Então, olhando o Vaticano II, como nós vamos conhecer a Virgem Maria? Nós vamos direto aos textos do Novo Testamento. Mas, às vezes, a gente se fala assim, ah, mas a Bíblia tem alguns pontos que eu não consigo entender, algumas passagens que, para mim, são meio obscuras. E aí começa, de fato, a leitura, a partir das Escrituras, procurando outras fontes aqui agora, outros estudos na área de Bíblia, comentários exegéticos, comentários bíblicos, que ajudem a todos nós a estarmos indo no sentido da palavra, do texto, das Escrituras. Então, o primeiro lugar que todos nós que amamos a Virgem Maria, que nós vamos procurar conhecê-la, é as Sagradas Escrituras. Como diz o concílio, as Sagradas Escrituras é a alma da teologia, ponto de partida e é o fundamento de tudo aquilo que nós venhamos a dizer sobre Deus e que, é claro, é sobre a Virgem Maria. E é tão importante, né, Jonas, que essa volta, essa retomada, esse resgate da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele é tão importante, porque são vozes demais que dizem isso, dizem aquilo, afirmam determinadas coisas, são mensagens demais, que Nossa Senhora fala aqui, fala ali, né? E se a gente não passa por essa peneira, por esse filtro das Sagradas Escrituras, a gente pode ser levado por qualquer vento, e nem todos os ventos são sadios para nós, né? Verdade. E é interessante que o senhor fala da questão das aparições, né, das mensagens que nós recebemos da Virgem Maria, né? Existem algumas que a Igreja reconhece a sua importância, a profecia do Espírito na voz de Maria para todos nós, entende essa mensagem como um caminho para toda a humanidade de conversão, de oração, de penitência, mas também quando nós ouvimos uma ou outra mensagem, né, e a gente lê as Escrituras e não encontra concordância, não é Maria quem está falando, porque a Virgem Maria é a mulher, como diz Lucas, né, é a mulher que escuta a palavra de Deus, escutando ela, põe em prática. Então, quando ela nos vem como uma profecia, jamais ela irá falar algo que esteja contrário às Escrituras, contrário à fé da Igreja. E, às vezes, eu digo para alguma pessoa, quando vem falar exatamente sobre essa questão de aparições, de mensagens, eu falo, olha, se isso aí não se enquadrar no Magnífico de Nossa Senhora, não tem assinatura dela, viu? Porque o que se manifestou nela, enquanto muito explícito, e São Lucas soube captar isso aí, né, é esse Magnífico. Essa é a fé de Maria, essa é a visão de Nossa Senhora. Então, tome cuidado, principalmente, né, Jonas, quando determinadas revelações e aparições são ameaçadoras demais, viu? Quase que manda todo mundo para o inferno, falei, não é a Nossa Senhora, não é a mulher do Magnífico, pode ter certeza, né? Não é. E aí a gente tem, né, dentro das Sagradas Escrituras, do que, então, nós continuamos progredindo na leitura das Sagradas Escrituras, dos comentários bíblicos, depois nós vamos aos concílios da igreja. A igreja, ela nos deu quatro pérolas de compreensão do mistério de Cristo na igreja e da humanidade, e que, como o senhor falou no começo, né, Maria revela-nos quem é o Cristo, mas também revela a nossa identidade cristã. Então, os dogmas marianos, que nós vamos encontrar dentro da literatura mariológica, eles nos ajudam a entender perfeitamente, não é? Alcançar... Maria é a chave do mistério cristão. Então, nós entendemos Jesus, nos entendemos olhando para ela. E esse caminho dos dogmas, ele também, após a leitura bíblica, é o caminho, né, uma chave de leitura para compreender o mistério de Maria na comunhão da igreja, na comunhão de Deus. Isso, né? E quando, uma coisa que eu acho importante, você é teólogo nesse assunto, porque evidentemente que existe uma diferença, sabe, do nosso jeito popular, devocional de tratar Nossa Senhora, e o jeito teológico, né? Eu gostaria que você tocasse algumas palavras que, às vezes, são meio herméticas para quem não está dedicado a estudo, né? Certos termos que a gente usa na teologia, e, de vez em quando, escapa também de nós na pregação, e que o povo escuta, mas, certamente, eu não entendi nada do que o padre falou. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a linguagem teológica da fé, ela exige precisão, mas ela exige também clareza, né? Sim. O teólogo, ele tem, o teólogo, a teóloga, é uma categoria, é um serviço qualificado na igreja, que tem a missão de transmitir a fé na sua integralidade, guardando o sentido original da revelação Jesus Cristo. Mas, para fazer isso, ele precisa estar muito atento à linguagem, a usar um termo correto, mas, ao mesmo tempo, acessível, e, às vezes, nem sempre isso acontece. Um exemplo, por exemplo, quando nós falamos, né? Mariofania, né? Nós estávamos à parte de aparição. Mariofania é uma palavra, né? Que entrou para o vocabulário teológico. Mariofania quer dizer as manifestações de Maria, que seria um termo, né? É um termo que agrega todas as manifestações numa única expressão, num único termo, de mariofanias. Então, esse termo entra, né? A gente começa a usar, a falar, as mariofanias de Maria, Aparecida, Guadalupe, Fátima, e entra no jargão da linguagem nossa teológica. Mas, de repente, olha como é que a questão de linguagem é muito interessante. A gente se pergunta assim, tá, o termo é correto, ele ajuda, mas também o termo não é perigoso? A gente falar que tudo é a mesma coisa? Tem grau de importância, mesmo o grau de importância? E as aprovações do magistério da igreja, aquelas outras que são meio duvidosas, ou aquelas, assim, que têm uma importância muito grande, mas para uma comunidade de fé restrita a algum lugar, eu posso colocar junto. Então, o termo, ele ao mesmo tempo facilita, mas ele traz um risco. Então, esse vocabulário, a gente tem que estar sempre muito atento, sempre revisando, para não cair naquele tipo de erudição exibicionista, mas a função da fé é a clareza, a clareza da tradição, clareza do que recebemos. Eu lembro sempre um exemplo que eu ouvia de São Pio X, que ele, quando preparava o seu sermão, primeiro ele ia lá, conversava com a mãe dele, e falava para a mamãe e pedia, mãe, a senhora entendeu? A mamãe falava, entendi, filha, então eu posso pregar para os outros. Uma das grandes tentações é sempre do exibicionismo, até na oratória e tudo. Mas, assim, se eu quisesse, Jonas, estudar Mariologia, por exemplo, eu tenho uma grande vontade de estudar Mariologia, claro que eu posso imediatamente ir lá para Lourdes, para isso, para aquilo, mas o que seria, assim, o Beabá, sabe, que seria interessante a pessoa, não, eu quero aprender algo mais, qual seria o Beabá? Você que tem uma experiência grande, o que é que você aconselharia para a gente? O Beabá, primeiro, a leitura bíblica, quase que uma leitura orante, que a teologia, ela é razão, mas ela nos coloca também de joelhos. Então, uma leitura orante dos textos bíblicos bíblicos que falam de Maria. Depois, nós vamos ao documento mais importante da Mariologia sobre a Virgem Maria, que é o capítulo oitavo da Lumen Gentium. É um texto de muito fácil acesso, porque nós podemos procurá-los no site do Vaticano, esse capítulo oitavo da Lumen Gentium está lá, em outras fontes digitais, a gente encontra também, nós encontramos os textos do Conselho Vaticano II nas livrarias. Então, Bíblia, capítulo oitavo da Lumen Gentium. Da Constituição sobre a Igreja, né? Da Constituição sobre a Igreja. Isso, Lumen Gentium. Não, mas isso que o senhor fala é muito importante lembrar, porque Maria está no mistério de Cristo, no mistério da Igreja. Ela é a coroa da Igreja. É, isso é importante, né? E em seguida? Em seguida, eu acredito que algumas boas introduções à Mariologia nos ajudam, como sínteses de quem está começando a leitura. Eu gosto muito, e eu uso demais esse livrinho aqui do Clodovis Boff, acho que aí vocês veem invertido, mas é Introdução à Mariologia, Clodovis Boff, e ela foi lançada pela Voz. Isso aqui é uma edição mais antiga, e eles fizeram uma edição mais recente. E o livro, assim, ele traz Bíblia e dogmas, não é? Ele ajuda a gente a entender essa caminhada que a Virgem Maria faz conosco. E termina falando da Lumen Gentium, capítulo oitavo. Esse aqui, olha, já foi lançado em 2004, e é um excelente livro que nos ajuda muito a mergulhar no mistério da Virgem Maria. É um tipo de síntese mariológica, né? Exato. Agora, tem um outro que foi lançado pela Santuário, que também é uma síntese mariológica extremamente interessante, que é do grupo de Dombi, que é um grupo de católicos e protestantes, que é um tratado de mariologia ecumênica. Então, é de mariologia. Eu também explico uma coisa, então tem protestante aí que escreve sobre Nossa Senhora, porque aqui tem uma brigaiada nesse país com Nossa Senhora. Então, é interessante. Esse livro, então, ele traz essa contribuição dos nossos irmãos separados, que também se debruçam sobre Maria. Felizmente, os nossos irmãos protestantes, reformados, até alguns pentecostais, têm se interessado pela mariologia, a gente não pode falar de mariologia protestante, mas se interessado pelo tema Maria e dado sua contribuição. E esse livro, Maria, no designo de Deus e a comunhão dos santos da Santuário, coloca muito bem isso. O que é consensual entre católicos e protestantes sobre o lugar de Maria no plano da salvação? Então, é uma contribuição muito interessante, porque ajuda a gente a superar as barreiras de diálogo sobre a Virgem Maria, porque eles colocam, olha, isso aqui para os católicos é consenso. Para nós, protestantes, não é que é herético para nós, mas soa como uma literatura que nós não desenvolvemos. Então, olha que bacana, né? Quando o protestante fala assim, olha, isso aqui não nos separa, simplesmente nós não nos debruçamos sobre esse tema. É um tema que não pertence ao nosso domínio. E que nem por isso está fechado, não é? Isso é importante, né? Porque é bom que nossos irmãos católicos e aqueles que passaram por alguma denominação aí saibam, não é normal a alergia que muitas vezes se adquire por Nossa Senhora, né? Como se fosse, temos que fazer diferença, então agora somos contra Nossa Senhora. E essa história toda aqui, é muito comum a gente encontrar, inclusive aqui no Santuário, quando aparece alguma dessas contestações, né? Não é normal a alergia, né? Pode se refletir muito bem sobre Nossa Senhora em qualquer uma das denominações cristãs. Isso é importante saber. Você conhece também aquele livro que eu gosto demais do nosso querido irmão Murata? Ele tem também uma síntese bonita sobre Nossa Senhora, né? Eu não me lembro agora o título. Maria Toda Humana e Toda de Deus. Toda Humana e Toda de Deus. Isso também é uma síntese muito bonita do Murata. Muito bonita. E o Murata, ele tem uma capacidade de dizer o difícil de modo fácil, o teológico de modo extremamente pastoral. E o interessante nesse livro do irmão Murata é que ele, por exemplo, se preocupa com a juventude. Então, quando ele vai falar da Imaculada Conceição, ele usa um exemplo que eu acho super bacana, que ele vai pegar o exemplo para a juventude, não é como falar da Imaculada Conceição para a juventude. Ele vai falar de um computador que é incapaz de se contaminar com qualquer vírus, com qualquer invasão. Ou seja, ele é capaz de tomar exemplos do nosso cotidiano para a juventude, para todas as idades, e trazer um conceito teológico correto, um conceito teológico que a gente fala, puxa vida, a partir desse exemplo agora, eu entendo que é a Imaculada Conceição. Esse livro, como os outros também, que o irmão Murata escreve, são livros profundos de muita teologia, de muita mariologia de qualidade. Eu acho que a gente saber escolher a literatura que a gente lê é que vai provocando na gente também a própria reflexão e assimilação desses dados importantes. Você poderia, talvez, sublinhar alguns aspectos que estejam assim. Ah, mariólogos e mariólogos, digamos, né? Alguns acentuam determinado aspecto, outros, os grandes teólogos, eles têm sempre o viés pelo qual ele entra na mariologia, ele considera a mariologia, né? E certamente que entra a mariologia europeia, a mariologia latino-americana, são pontos de partida e de consideração diferentes. Você poderia acertar um pouco essas diferenças? É, eu acho que fica mais fácil quando a gente pensa em Europa, América Latina. Sim. A Europa, ela sempre é muito atenta, isso é extremamente positivo e necessário, a questão das sagradas escrituras, do magistério, das interpretações, não é? Dos grandes teólogos, da comunicação da teologia, sobretudo dentro da teologia sistemática. A gente vê isso muito claro, dessa preocupação europeia, né? da clareza, da reflexão e da linha que vai unindo a literatura teológica para alcançar teses, reflexões sobre a fé de modo muito claro. Nós, latino-americanos, também fazemos isso na nossa teologia. Nós, brasileiros, fazemos esse mesmo caminho, Bíblia, outras fontes, magistério da igreja, nós também fazemos isso. Mas nós temos uma preocupação, enquanto literatura latino-americana, Brasil, sobretudo, né? Falando da nossa literatura teológica, de falar de pastoral. Porque nós entendemos, aqui na América Latina, Brasil, que não se pode fazer teologia sem se perguntar assim, como é que esse conceito nos coloca dentro da igreja, nos faz melhores catequistas, nos faz melhores pessoas na pastoral da saúde. Para nós não tem como separar teologia da vivência pastoral nossa da igreja. Então, a teologia pastoral, que é uma teologia, que é uma reflexão sistemática da fé também, ela entra dentro do discurso dogmático, ela entra dentro do discurso exegético. Nós, a todo tempo, estamos fazendo essa costura de vida e fé, de dogma e pastoral. Nosso jeito de pensar é sempre trazendo isso. Isso é um acréscimo, é uma contribuição que nós damos totalmente particular. Por isso que é muito gostoso quando a gente vai ler, por exemplo, um livro de mariologia de um argentino, por exemplo. Ele vai trazer toda a preocupação com a cultura, a teologia da cultura, o que significa a cultura dos povos, como é que ela se entranha dentro da reflexão dogmática e bíblica. Isso, para nós, é fantástico, porque, para nós, que estamos em um solo brasileiro, a gente saboreia a maneira do argentino pensar. E isso a gente pode, quando tomamos o livro do México, quando eles vão falar de Guadalupe, a gente fica encantado. A gente fala, nossa, só o mexicano ia falar com tanta beleza, com tanto amor assim, e a gente se apaixona mais ainda pelas aparições de Guadalupe. Então, são coisas assim que a gente costuma dizer, não é, Jonas, que a piedade e a história da piedade popular do nosso povo é realmente um lugar teológico, não é para ser considerado à margem, mas é um lugar teológico. Ou nós percebemos Deus, o Espírito Santo em tudo isso, ou nós ficamos cegos de um olho. não percebemos completamente aquilo que é a revelação divina. E creio que isso tem sido muito forte até no desenvolvimento da história do nosso povo, porque durante muito tempo nós ficamos sem assistência de sacerdotes, de alguém que pudesse nos ensinar. Desde a expulsão dos jesuítas, nós ficamos assim, sem a escola de Maria, a escola de Jesus. Eu acho que, então, Deus dá um jeito de fazer que a piedade popular fosse um lugar teológico, um lugar de revelação. Eu sempre digo que o povo aqui, em Aparecida, você tem as referências teológicas, é Maria, Jesus, e o povão que está aqui dentro. Esse povo que canta, que reza, que passa diante da senhora, que acende uma vela, e que, às vezes, talvez, lhe dê tanta importância. Esse é o nosso lugar teológico. Tudo isso tem significação espiritual. Tudo isso traz mensagem de Deus para nós, né? Eu acho que esse é um aspecto importante que... Aliás, eu acredito, Jonas, que do mundo inteiro, até onde eu conheço os santuários, os santuários fazem... É o melhor lugar do povo ser lugar teológico são os santuários. É ali que o povo de Deus se encontra, se reúne e demonstra, assim, todo o seu carinho, toda a dimensão afetiva da sua fé, né? Isso é tão verdade, Padre Ulisses, que a gente pensa, por exemplo, no dogma da Imaculada Conceição, não é? Sim. Dogma, assim, de uma sutileza teológica, de uma elaboração fina da nossa fé. E a gente vai olhar as raízes do dogma da Imaculada Conceição. Está na devoção popular, está na afirmação que o povo tem, tinha, tem no coração, de que Maria é toda santa, que ela nunca compactuou com o pecado, com o demônio, que ela sempre foi completamente de Deus. Então, porque o povo, né, dizia isso, acreditava isso e falava isso da sua simplicidade, como ela não teve pecado original, é que os teólogos se debruçaram nesse tema e disseram, em linguagem teológica, aquilo que o povo falava na linguagem da devoção, na linguagem do afeto. O teólogo também fala na linguagem do afeto, também fala na linguagem da devoção, mas de um jeito diferente. Então, nesse processo da Imaculada Conceição, onde é que os teólogos foram? Lá na experiência de devoções do povo e nos falaram, né, com 12 escotos, até 1854, na bula do Papa Pio IX, da Imaculada Conceição. Então, isso é uma riqueza, né, isso que o senhor fala, né, como é que rezar com o povo nos ajuda a refletir melhor o mistério de Deus? Exatamente. Isso é muito importante, né, e desfazer, digamos assim, a falta dessa ponte que muitas vezes existe entre teólogos e teólogos e esse nosso povo de Deus que caminha e mantém a sua fé. Ao mesmo tempo, a gente está conversando um pouquinho sobre conhecer melhor a Nossa Senhora, além daqueles velhos livros antigos que a gente sempre fala, São Luís Brinhão de Montfort, São Bernardo, e tantos que escreveram, Santo Apóstolo Maria de Glória, que é o fundador, né, Glórias de Maria, eu creio que esses livros todos, eles devem ser lidos com um par de óculos do nosso tempo, né, Luís Jonas? Não é simplesmente pegar e achar que aquilo é a revelação divina. Nem Luís Brinhão de Montfort, nem Santo Apóstolo Maria, nem São Bernardo. São textos belíssimos, mas tem que pôr um par de óculos atuais para ler aquilo e saber filtrar o que realmente vale a pena. Que outros teólogos nós temos que vale a pena a gente, pelo menos, buscar uma liberatura e nos ajudar a formar uma pequena biblioteca mariológica. Olha, eu queria lembrar dois, né? Sim. Na verdade, são três. Dois livros, três autores. Primeiro é o Clodovis Boff, que eu já falei quando ele escreve a introdução à mariologia. Mas ele escreveu um outro livro que é fundamental a gente ter na nossa biblioteca mariológica, que é Mariologia Social. é um livro denso, é um livro grande, é um compêndio mesmo de mariologia, a gente pode dizer desse livro exatamente isso, em que ele reúne toda a mariologia, mas sempre com essa pergunta, não é? Qual é a força, o significado transformador de Maria na nossa sociedade? Como é que ela é alguém que está vivo no nosso coração, na nossa história, que nos faz sermos melhores, que nos coloca no mundo, de uma atitude mais evangélica, mais verdadeira na fé? Então, esse livro, Mariologia Social, do Clodovis Boff, ele é indispensável na nossa biblioteca. Ele é um clássico, a gente pode dizer que já é um clássico da mariologia brasileira. Existe outro clássico que é escrito por duas mulheres, que é a Ivone Gebara e a Maria Clara Bini. Elas escreveram esse livrinho aqui, antigo, mas já foi reeditado também, a minha versão é antiga, Maria, Mãe de Deus e dos Pobres. Esse livro aqui, ele é, nós podemos dizer assim, o primeiro tratado mariológico de modo orgânico, que inclui a questão da teologia da libertação, a questão da teologia das mulheres, a nossa história, enquanto brasileiros, brasileiras, devotos à Mãe de Deus. Traz algo ainda, tem no capítulo quinto, quando vai falar do Brasil colônia, vai falar para todos nós da importância de Aparecida, de Guadalupe. Então, o bacana desses dois livros é que todos eles alcançaram, inclusive, outras traduções. São livros estudados na Europa, na Faculdade do Mariano, dada a importância e, ao mesmo tempo, a singularidade da reflexão mariológica de todos nós. e também tem, né, Padre Ulisses, a nossa querida Escola de Maria, não é? Aqui. Os livrinhos todos. É uma biblioteca, João, não é que o dia. Já é uma biblioteca. É uma biblioteca que nós temos aqui, viu? E a Escola de Maria, eu acho, assim, foi uma iniciativa muito inteligente, muito feliz, não é? Porque nós conseguimos, enquanto Academia Marial, o mérito da editora Santuário que acolheu essa proposta, livros de densidade teológica, não são livros, assim, superficiais, nenhum deles, são todos pessoas, né, que se dedicam, de fato, à mariologia, que amam a Virgem Maria e que escreveu num tamanho muito bom de ler, num formato muito simples, num preço bacana também, não é? Ah, Silvio, fiz questão que não fosse um volume muito grosso, porque quando é muito grosso já impressiona a gente, pode desanimar, né? Isso aqui não, isso aqui com duas sentadas a gente lê, leu, saboreia, e depois tem que reler porque são profundos. É, e fica assim, né? Nossa Senhora, mas foi tão boa essa leitura aqui, eu já estou esperando o próximo, o próximo fascículo, né? Então, é, de fato, são, foi uma iniciativa muito interessante de fazer com que a reflexão mariológica, né, alcance cada vez mais os católicos, os brasileiros, brasileiras, outros irmãos de outras confissões, então, é uma iniciativa extremamente louvável, que a gente agradece demais a Academia Marial, a Editora Santuário, por ter tido essa iniciativa tão feliz, que contribui muito para a mariologia. e vamos continuar, né? E esses bate-papos nossos são sempre bate-papos que ajudam a gente a esclarecer e, principalmente, a olhar para a Nossa Senhora como uma fonte de uma riqueza imensa, né? E, principalmente, de santificação para nós, porque Maria, ela não é para ser contemplada apenas, porque ela se movimenta o tempo todo, ela atua, ela age, ela desperta em nós, realmente, aquela alegria de ser cristão, de ser católica, de ser igreja, de seguir Jesus Cristo. E, para mim, Maria, como dizia Santo Afonso, ó, bela lhe a esperança, né? É uma esperança concretizada que fica bem no alto para mostrar qual é o caminho que nos leva à comunhão da Trindade Santa. Jonas, mais uma vez, muito obrigado pelo nosso bate-papo, meu irmão. Eu que agradeço. É sempre uma alegria conversar com o Senhor, estar aqui nesse espaço da Academia Marial. Tá aí. Um grande abraço para você, viu? E Deus nos ajude. E a você que nos acompanhou, então, fica a bênção de Nossa Senhora, viu? Se você gostou, não deixe de adquirir esses livros todos que você tem, principalmente a Escola de Maria está aqui, você entra em contato com a própria Academia Marial ou com a Editora Santuária e vai chegar até você, tá bom? Fica uma bênção da Manhã Aparecida. Até a semana que vem, se Deus quiser. E aí Amém.